Dono da minha razão, caixa forte dos meus tesouros, imenso, pra quê? Só consigo usar um pedacinho. Diplomata entre o meu querer, o meu poder e o meu precisar. Tens o privilégio da fantasia, és misterioso, ninguém é capaz de conhecer teus segredos, e por mais que queiras, és incapaz de aprender o mundo inteiro. O que é tua frustração, pois não aceito para saber tudo, para controlar tudo e ser dominado apenas pelas minhas emoções.